Oi gente, tudo bem meus amores? Tô de volta e no vídeo de hoje, como vocês viram aí, hoje eu vou apresentar uns lançamentos nacionais pra vocês, tá? Eu recebi uma linha de produtos aqui, ó, da marca Roveli Profissional e hoje eu vou falar um pouquinho de cada produto pra vocês e vou falar um pouquinho da marca e eu espero muito que vocês gostem, é produto de excelente qualidade então roda a vinheta e vamos lá pro vídeo Bom gente, eu já quero começar falando que a embaixadora da Roveli Profissional é a Carla Guimarães muitas de vocês já devem seguir ela aí, ela é bem famosinha aqui no YouTube, ó ela tem 294 mil seguidores no YouTube fora as outras redes sociais ela é cabeleireira também, assim como eu então é bem importante ter, né, a ajuda de um profissional, de um cabeleireiro na hora de criar alguns produtos principalmente se você quer que esses produtos venham a ser aí de origem profissional e então o link pra que vocês acessem os produtos da Roveli pra comprar é fcabelos.com.br você acessa esse site e escolhe lá nas marcas Roveli que aí vai aparecer todos os produtos da marca, beleza? eu já tô usando os produtos dessa marca então sem mais delongas, vamos lá eles têm o Butox Capilar que é esse daqui, ó um selador dos fios é o BB Tox Keratin ele tem óleo de abacate, keratina hidrolisada e proteína do trigo tem alto poder de nutrição tem vitaminas do complexo B1, B2, vitamina C, vitamina D e vitamina A e o aminoácido e ele diz que hidrata, deixa o cabelo sedoso, nutrido e bonito tá? então esse é o Butox tem na versão menor esse aqui é de 1kg e eu já tô doida pra testar vamos falar sobre o pó descolorante e a água ó, e a Ox deles tá aberto, como eu falei, eu utilizei os meus cabelos, tá? o pó descolorante, ele é ultra rápido, não amarela e ele tem o poder de abrir até 9 tons, tá? ele tem óleo de coco, macadâmia, camomila e argã gente, esse pó descolorante eu super indico quando eu for fazer minhas californianas com certeza vai ser com esse produto aqui e aí eu também recebi a Ox deles que é de 30 volume tem 0% de peridoxo de hidrogênio então esse kitzinho aqui ele faz californianas, faz mechas, tá? aí gente, veio também, olha isso a progressiva deles é um tratamento queratim que tem queratina hidrolisada proteína do trigo diz que protege e ajuda a restaurar a flexibilidade natural dos cabelos proporcionando uma reconstrução total dos fios esse daqui, ó eu recebi a de 1000ml tô doida, louca pra testar a jarra e aí vem esse daqui e o shampoo pra fazer esse tratamento essa progressiva aí o shampoo é o queratim, tá? que tem extrato de algas marinhas e queratina hidrolisada promete reconstruir a fibra por completo além de hidratar profundamente então você lava com o shampoo e aplica a progressiva e claro, teremos resenha será o próximo produto que eu vou testar de alisamento aqui pra vocês, tá? eu vou falar desse kitzinho aqui que é o shampoo e a máscara Day by Day tem queratina, óleo de semente de uva e panthenol faz uma antioxidação na fibra capilar devolve brilho, nutrição e maciez esse kit eu resenhei recentemente pra vocês então se você não viu, vai conferir porque realmente, gente é um kit muito bom dá pra você usar 3 vezes na semana e ele deixa um resultado muito bacana no cabelo tem o óleo reparador que era 49,90 tá 29 reais esse óleo aqui que ele nutre muito ele tem óleo de macadâmia óleo de coco reestrutura a fibra capilar dá resistência, proteção e brilho esse poderoso aqui eu gostei muito dele ele tem um cheirinho bem gostoso mas um cheirinho suave todos os produtos dessa marca tem um cheirinho gostoso mas um cheirinho suave então pra quem tem problema com cheiro forte você pode usar e abusar desses produtos tá gente aí ó vamos falar sobre esse shampoo gente, que isso que shampoo maravilhoso eu lavei meu cabelo só com esse shampoo e ele hidratou muito parecia que eu já tinha passado uma máscara sabe esse shampoo aqui ele é o Max Repair tá posso dizer que foi inspirado na L'Oreal aquela marca que tem quer ver? eu até tenho ele aqui deixa eu mostrar pra vocês o shampoo tá no banheiro mas eu tenho aqui ó eu tenho o condicionador da L'Oreal Profissional L'Oreal Paris o Expert Absolute Repair pode dizer que ele foi inspirado nessa marca nesse produto aqui por quê? porque gente ele tem uma qualidade incrível incrível como eu usei só o shampoo eu fiquei pensando nossa vai ficar muito ressecado vou precisar de uma máscara bem potente mas não foi como se eu tivesse usado o shampoo dessa marca importada por quê? porque meu cabelo ele parecia que eu já tinha condicionado eu achei incrível essa experiência então eu super recomendo eu vou comprar a máscara desse produto porque eu recebi só o shampoo deles tá então essa daqui tem colágeno hidrolisado o ácido lático que é o que ele faz o selamento da cutícula tem o óleo de macadâmia que é super nutritivo e tem o colágeno hidrolisado então também se encaixa tanto na hidratação na nutrição e na reconstrução você tem três resultados em um só produto tá agora eu quero falar sobre esse produto aqui que é o uso fácil esse bonitinho aqui esse produto é pra todos os tipos de cabelo promete recuperar os cabelos danificados proporcionar resistência e flexibilidade proteger o cabelo que é quimicamente tratado e restaurar o brilho do cabelo os componentes dele é pantenol ácido lático proteína do trigo queratina e luminicister tá então ele é um tratamento que previne os danos futuros do cabelo bem indicado pra cabelo seco ressecado e reduz a formação das pontas duplas ele eu ainda não usei como vocês podem ver e é isso gente aguardem novas resenhas em breve eu trago novas resenhas pra vocês desses produtos tá bom quero agradecer a Roveli por ter me enviado tanto produto maravilhoso muito obrigada tá bom então é isso amores um beijo grande não vai embora sem se inscrever no canal sem deixar um joinha e me fala aí se você ficou curioso pra testar algum produtinho da marca me fala qual o produto que deixou assim mais você curiosa pra testar tá bom eu fico por aqui tchau tchau e até o próximo vídeo tchau tchau Tchau, tchau